O tema de hoje é o identitarismo burguês contra as lutas populares de cunho universalizantes. Porque esse identitarismo burguês odeia as lutas populares. Olá! Antes de tudo, eu queria lamentar a minha longa ausência, mas por razões familiares eu precisei me afastar de várias das minhas atividades. Estou voltando e quero aproveitar esse momento para homenagear uma pessoa que se tornou um grande amigo, o Arthur Renzo, que coordenou todos esses vídeos, me apoiou, me ajudou a manejar os rudimentos dessa aventura e dessa experiência com os vídeos. Obrigada, Arthur Renzo. Na sequência, lembrar um pouco do nosso contexto e da nossa conjuntura atual, que segue dramática. Continuamos na pandemia com uma média diária de mortes, entre 400 e 460 mortes diárias. Os números caíram, mas ainda são terríveis. Somos o segundo país do mundo em número de mortos, 600 mil, superados apenas pelos Estados Unidos, que tem em torno de 730 mil mortos. Mas enquanto os Estados Unidos contam 2.190 mortes por milhão, o Brasil chora 2.797 mortes por milhão de habitantes. Continuamos também sob um governo fascistizante. Esse governo pode não ter sido escolhido especificamente pelas classes dominantes, porque ele é mal educado e é grosseiro, um pouco cheira a estrebaria. Porém, os proprietários do capital se acomodaram muito bem com esse governo, pois o genocida e fascista assegura a devastação cotidiana e banalizada dos direitos das massas populares, intensifica a morte, a fome, a miséria, a falta de assistência, o destroçamento das políticas universais, especialmente saúde e educação, institucionaliza o racismo e o sexismo. Negros e negras, mulheres, indígenas, camponeses, trabalhadores sem direitos, são objetos do escárnio governamental. O ataque à educação pública em todos os níveis é escandaloso e a destruição que eles tentam realizar das universidades públicas, dos institutos federais e das escolas públicas é algo de aterrador. Tentam sufocar a ciência e o conhecimento e nós estamos vendo o ataque continuado, diário e permanente ao ambiente, liderado pelo agronegócio e assegurado pelo governo genocídio fascista de Jair Bolsonaro. E todos sabemos que são as condições de existência no planeta que estão sendo devastadas. E já está evidente isso pela crise da água e da energia que já estão chegando em todas as casas. Portanto, seguimos no enfrentamento ao governo Jair Bolsonaro, ao fascismo, ao genocídio e sempre bom lembrar que o fascismo é a ponta mais extrema da defesa do capital. Parece que vivem em outro mundo as classes dominantes, pois elas avançam sobre os recursos públicos destinados às políticas universais para as grandes maiorias. O país estagna, mas elas engordam, aproveitando-se da miséria, aproveitando-se da pandemia, expropriando trabalhadores e terras, esgotando a natureza e os seres sociais aqui e depois mandando para fora os seus recursos, como no mais novo escândalo dos Pandora Papers, em que elas mandam recursos para paraísos fiscais. Mas vamos ao nosso tema. O tema de hoje é o identitarismo burguês contra as lutas populares de cunho universalizantes. Por que esse identitarismo burguês odeia as lutas populares? Nós sabemos que o fascismo é a expressão máxima e mais terrível da guerra do capital contra o conjunto da população trabalhadora. Mas as lutas crescem, e as lutas, ainda que confusamente, se dirigem contra o sistema do capital. E são essas lutas que o fascismo e as classes dominantes pretendem falsificar. Claro, diariamente as classes dominantes tentam dividir a população trabalhadora, desqualificar suas lutas, desqualificar o feminismo, as lutas antirracistas, as lutas indígenas, os camponeses, os sindicatos, xingando as lutas de identitárias e de corporativas. Essa é uma falsificação proposital que nada tem de inocente. Vamos por partes. Ora, o que é corporativismo? É bom lembrar que as lutas chamadas identitárias são equivalentes às lutas corporativas. Portanto, são lutas em defesa de interesses particulares. Na origem histórica, esses interesses eram os interesses dos corpos de ofícios, em luta por seus direitos, por reconhecimento das suas profissões, de suas prerrogativas, defendendo o trabalho daquele setor frente ao patronato em geral. Ora, apenas em parte, entretanto, a luta sindical tem origem nas lutas dos corpos de ofícios e aqui não dá para desenvolver esse tema. Mas vamos aceitar como se fossem, digamos, uma originada na outra. É lógico que, nesse caso, também as associações burguesas têm origem no corporativismo. Há muitas críticas ao corporativismo e muitas dessas críticas são legítimas. E a principal crítica é que a visão de cada grupo social na defesa dos seus próprios direitos é parcial. Só ver os interesses daquele grupo muitas vezes não situa esse interesse no conjunto do interesse comum e, sobretudo, no conjunto do interesse da classe trabalhadora no enfrentamento ao capitalismo. Portanto, não alcança necessariamente o interesse das grandes maiorias. Essa é uma crítica universalista, anticapitalista, pois ela exige a incorporação das grandes massas dispersas não atendidas pelos interesses particulares organizados e visa construir uma luta comum pelo interesse das grandes maiorias. E, sobretudo, uma luta comum contra o totalitarismo do capital, que subjulga o conjunto da vida social. E que universalismo é esse? Aquele que constata que todos os seres sociais que produzem todos os bens da vida, isso é, trabalhadores das mais diversas formas, com ou sem direitos, com ou sem contratos, que produzem a existência nos campos e nas cidades, esses trabalhadores podem e devem definir os rumos da produção da existência contra o punhado de grandes proprietários e seus estados que impõe de cima para baixo uma organização hierárquica que separa, hierarquiza e desqualifica as tarefas de execução definidas pelos grandes proprietários. Quem faz essas tarefas? O trabalho. Enquanto essas mesmas burguesias, esses proprietários, seus esbirros e seus intelectuais, exaltam o papel dos proprietários e de sua direção do conjunto da vida social. Ora, o universalismo pelo qual lutam os trabalhadores e as lutas sociais em geral é o universalismo não homogeneizante, onde a igualdade social permite exatamente o florescimento das diferenças. Ninguém, como Rosa Luxemburgo, resumiu tão bem essa luta. Aspas. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Fecha aspas. Por essa razão, muitas vezes, pensadores revolucionários, alguns clássicos do marxismo, criticaram os limites do sindicalismo e, portanto, e por extensão, o corporativismo. Defendiam um universalismo da diversidade e da igualdade. Mas sempre, sempre estimularam e continuam estimulando a auto-organização dos trabalhadores e dos setores populares. Qualquer luta popular em torno de determinados setores da população inicia sua organização com um caráter corporativista. sindicatos negros e negros e negras, mulheres, camponeses, ambientalistas, indígenas, etc. É uma condição da luta a identificação de interesses e problemas comuns, a construção de sua identidade própria, o enfrentamento conjunto das dificuldades e opressões. Em contraparte, o que fazem as classes dominantes com relação a isso? Em primeiro lugar, é importante lembrar que, historicamente, sempre foram contra qualquer auto-organização dos trabalhadores e dos setores populares. E, com relação aos sindicatos, perseguiram e perseguem ainda hoje os sindicatos, acusando os sindicatos de serem anti-mercado. Claro, porque eles podem ser pró-mercado, podem fazer cartéis e monopólios sem o menor problema e fazer associações de proprietários sem o menor problema. Agora, se os trabalhadores tentam se organizar para enfrentar os proprietários, aí eles são anti-mercado. Nutrem profundo horror ao sindicalismo, fazem listas sujas para denunciar trabalhadores que se organizam em sindicatos, proíbem o sindicalismo. Nós estamos assistindo Walmart e tantas empresas, Uber e outras, que proíbem a sindicalização de seus trabalhadores, perseguem suas lideranças, desqualificam, etc. Isso, digamos, já é secular e muito conhecido. Na atualidade, para além da perseguição aos sindicatos e aos trabalhadores sindicalizados, assumiram o horror equivalente a qualquer auto-organização popular e, imediatamente, desqualificam tais organizações como identitárias, isto é, como corporativas, e não universais. Mas é quase um assinte. Ora, exatamente, essas mesmas classes dominantes e seus esbirros, seus intelectuais a soldo, foram massivamente contra as cotas para negros, e inclusive contra as cotas sociais, mas massivamente contra as cotas para negros, são contra as cotas para mulheres, são contra qualquer política que avance no sentido da igualdade. E são contra, portanto, direitos das mulheres, dos indígenas, dos camponeses, direitos associados à humanidade frente ao ambiente, mas em nome de que essas classes dominantes defendem ou atacam os movimentos populares como identitários? em nome de uma falsificação grosseira e grotesca, em nome de um universalismo do capital, que nada tem de universal, e eu espero mostrar isso. Ora, que universalismo defendem as classes dominantes e seus escribas? O da lei? Essa é uma boa piada. Nós vivemos num país que tem mais do que evidente, porque assiste todos os dias a novas emendas constitucionais elaboradas por empresários e seus esbirros exatamente para extorquir direitos, não só dos trabalhadores sindicalizados, dos trabalhadores sem direitos e do conjunto da população. Claro, eles têm direito para comprar, têm dinheiro para comprar parlamentares, para instituir tanques de pensamento, os think tanks, para homogeneizar o pensamento dos seus epígonos, dos seus esbirros, e, em último caso, para pagar capangas e seguranças para agir contra trabalhadores e contra movimentos sociais e ainda assegurar que isso seja impune, que é o que o governo fascista vem tentando implementar. Eles, classes dominantes, por alguma razão, estão preocupados com a igualdade humana? Ora, são os primeiros a fazer o elogio da desigualdade e defendem isso como condição necessária para a expansão dos mercados. E os fascistas atuais não têm nenhuma vergonha em desqualificar como mimimi as lutas populares que são cruciais para a existência de uma enorme população brasileira. Claro, qualquer luta pela igualdade os apavora, pois ameaça imediatamente os seus privilégios de classes dominantes e, por isso, eles usam e abusam de seus cães de guarda fascistas. Classes dominantes defendem o pior dos corporativismos, sem nenhum horizonte universal, no bom sentido, claro. O único horizonte que eles têm é o da generalização, da exploração capitalista, da natureza e de toda a humanidade. E isso é a partir de um patamar de centralização e concentração dos capitais que não tem paralelo na história até aqui. São totalitários. O capital totaliza e enfeixa o conjunto da vida social e pretende definir todos os rumos da vida, nos deixando na mais estrita necessidade e sugerindo que essa necessidade é liberdade. Ameaçam, e são chantagistas, ameaçam todo o tempo com retirar os seus, entre aspas, capitais. Ou seja, os seus capitais são o fruto do nosso trabalho, do trabalho de homens e mulheres das cidades e dos campos, de brancas, brancos, negras, negros, indígenas, camponeses, e a natureza que é uma condição da vida social é a cada dia roubada por eles. Em conclusão, vale lembrar que essa falsificação grosseira e grotesca levada a efeito pelos grandes proprietários de capital e seus intelectuais é importante e seus apaniguados e seus capangas é um combate permanente às lutas populares e eles pretendem desqualificar uma parte dessas lutas como sendo, por exemplo, identitarismo racialista. Ora, isso nada mais é do que a defesa corporativa e particularista dos privilégios dos proprietários do capital e de seus obedientes. O corporativismo proprietário é chantagista, exclusivista e falsificador. Considera o capital como se fosse parte da natureza humana e esquece que quem trabalha, que são as grandes massas da população no mundo, estão desconsiderados nesse mundinho dos privilégios do capital. Ora, ao contrário, as lutas das organizações de trabalhadores como as sindicais e as associativas de negros e negras contra o racismo, de mulheres contra o machismo e o sexismo, as lutas de LGBTQI, de indígenas, camponeses, as lutas ambientais, estas sim, estão plasmadas em um horizonte efetivamente universalista e igualitarista, o que as leva crescentemente a integrar a correnteza do enfrentamento ao capital no mundo todo e, no caso brasileiro, do enfrentamento ao capital e ao fascismo. Por isso, o horror das burguesias expresso pelos seus fascistas cães de guarda e, por isso, sua desqualificação, como se essas lutas fossem identitárias. As burguesias temem a importância e a universalidade real dessas lutas, porque são lutas capazes e o fazem dia a dia de enfrentar a desigualdade. São lutas capazes de produzir igualdade escapando da homogeneidade dramática que impõe o capital e, portanto, de construir um mundo pleno de diferenças, como diz Rosa Luxemburgo. por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Fora Bolsonaro, fora capital. Eu sou Virgínia Fontes e todo mês teremos um encontro impertinente marcado aqui na TV Boiteira. Se inscreva no canal e nos diga aqui nos comentários que temas e questões você gostaria que fizessem parte dessas nossas conversas impertinentes. tchau, tchau.